A noite de hoje vai bombar igual tá a Juju Talimene Juju, dá um beijo Já dá uma voltinha, Juju já chega até na volta A senhorita aumentou de novo as coxas Não, é que assim, eu tô grande ainda do carnaval Chega carnaval, desde o final do ano até o carnaval eu tô num ritmo super forte Então eu ainda tô com... Tá emendando, correta, Juju do céu Daqui a pouco tá andando assim, ó Mas já anda assim Eu achei, eu achei o Felipe Namorido da Juju Salimene Que ganhou o concurso ano passado Vem cá, continua malhando pra ficar bombadão Continua, dá uma olhada Olha que acanhado A Juju sabe que você levanta a blusa assim? Ela sabe que eu sou assim mesmo Concurso Garota e Garoto Fitness Você é a jurada hoje, né? Eu, por exemplo, não faço a linha Na verdade hoje assim, eu não vou julgar Eu vou mais assistir e tal É o Felipe que vai estar no júri Homem, vai julgar só homem ou julga mulher também? Que você é jurado hoje, né? Jurado, vou julgar tanto homem quanto mulher O que que a mulher tem que ter pra ganhar esse concurso? E o homem também? Olha, é... Eu vejo assim, simetria corporal Que é aquela parte bem distribuída Entre membro superior E tem uma ginga bacana Um estilo Um estilo Eu acho legal isso O pessoal todo ano Cada vez mais preparado Cada vez com mais vontade De entrar pra esse mundo saudável Eu acho legal Porque andaram dizendo por aí Que menina que treina Menina bombada Não tá na moto Ou é feio Ou parece homem Eu não acho que eu pareço homem E aí, como é que tá o legendário do trabalho? Tudo ótimo, graças a Deus Deus vida nova E a saia continua do mesmo tamanho? Continua Sempre, ah, gente Não tem frescura Eu fiquei conhecida assim Pelo corpo Pela parte física Então, assim Eu continuo trabalhando com isso E quando você entrou no legendário Que o Marcos Mion Estava pegando muito no seu pé Brigando com você Isso foi verdade ou é fofoca? Da onde? Da onde tira essas coisas, gente? Claro que não E ele é o cara mais tranquilo do universo É um chefe mais tranquilo Que às vezes até a gente que dá bronca nele, né? O chefe, não sei o que, não sei o que Então, ele é super na dele Não fala nada Saiu aquele boato De que a Juju se alimenta Estava ficando com o Marcos Mion Que é casado Você viu essa notícia? Pô, eu vi no Twitter, né? Não, mulher não pode, né? Não pode ser amigo Mulher não pode andar Com qualquer cara ali Mulher não pode ter chefe, entendeu? Então, assim Não pode ser nada A gente tem que conviver No mundo de mulheres Porque senão a gente já tem Não cabe Se o meu chefe é casado Tem família dele Eu tenho minhas coisas Ah, eu nem encano com isso Sabe por quê? Porque se eu for encanar Com todas as coisas Que eu vejo da Juliana Eu nem namoraria com ela Eu nem namoraria com ela Porque sai tanta coisa assim Toda coisa, todo mundo pega ela Todo mundo treina ela Todo mundo p*** ela Pariu todo mundo Mas eu nem ligo Deixa o pessoal falando Na hora do nosso travesseiro em casa Eu sei que a gente manda É, ele manda algumas coisas Mas eu sou Porque a mulher Mulher macho, entendeu? Muitas pessoas gostam de mim Que susto! O Maceu não abertou a minha bunda Deixa eu ver essas minhas Olha isso! Eu levei um gelo Deixa eu ver se eu fosse o jurado Qual de vocês vão se ganhar Vira Eu não vou ganhar Eu não tenho bunda aqui Larguinho, ó Gente! É dura! E a comissão de fregues? Deixa eu ver Ai, para Deixa eu ver Olha, deixa Olha aqui Que menininho! Fui eleita a mais sexy do mundo Sendo bombada Então, beijo pra vocês